O transhumanismo é um movimento de caráter científico e filosófico que defende a utilização cinérgica das novas tecnologias de caráter nanológico, biológico, informacional e cognitivo para uma transformação da natureza humana. Na perspectiva desse movimento, seria possível modificar o corpo humano promovendo uma existência mais sana, potencializada no âmbito da cognição aperfeiçoada no domínio das emoções e, sobretudo, libertada do envelhecimento e da morte. O termo transhumanismo, derivado do inglês transhumanism, parece ter sido utilizado pela primeira vez pelo biólogo Juno Huxley e irmão do famoso Adolf Huxley, na obra Religion Without Revelation, de 1927. O transhumanismo também se considera uma reunião de filósofos, acadêmicos e cientistas para discutir as possíveis consequências e implicações do seu projeto. O filósofo da ciência Sueco, Nick Boston, é um dos mais importantes representantes do movimento transhumanista contemporâneo, tendo publicado uma série de livros e artigos em defesa da intervenção tecnológica na evolução humana. Segundo a sua perspectiva, o transhumanismo é uma forma específica de se pensar acerca do futuro, tendo como premissa o fato de que o ser humano ainda está em seu estágio inicial de desenvolvimento. E a seguir, Boston corrobora o que a gente já leu anteriormente, o que seria o transhumanismo. Bem, dirigindo-se ao cidadão comum e evitando a linguagem técnica das ciências, Boston publicou uma carta da utopia, de 2008, por meio da qual uma personagem transhumanista procura persuadir nós, os humanos, a acolher o projeto que culminará com o surgimento da utopia, a saber, o tipo de vida que todos deveriam ter, plena de vitalidade, conhecimento e prazer. Mas para que a utopia seja uma realidade, Boston aponta três transformações que precisamos aceitar e colocar em prática. Asegurar a vida, expandir a cognição e elevar o bem-estar. É interessante que esses três itens, eles são colocados num âmbito superlativo. Então, assegurar a vida, na verdade, é a imortalidade. Expandir a cognição, em verdade, é ser praticamente onisciente. E elevar o bem-estar é desenvolver uma forma de existência com alegria perene e algo que não tem termo. Então, seria uma existência só com alegria, só momentos de alegria, contentamento, godo, não haveria, né, situações de sofrimento psíquico, né, e coisa parecida. A personagem trans-humana da carta dá continuidade ao seu discurso a seca da utopia, porém não explica como se deu a intervenção eticamente responsável sobre nossa natureza e como os avanços foram democratizados. Nossa interlocutora afirma, Não posso passar para você algum modelo do autotipo, nem cronograma ou roteiro. Tudo que lhe posso dar para você é a minha garantia de que há algo aqui, o potencial para uma vida melhor. Então, vejam que ela está falando, né, do ponto de vista de um possível futuro, né, e se dirigindo ao anúncio. Há, de fato, um alerta de que nós devemos nos aproximar da luz com toda cautela, sob pena de sermos queimados como as mariposas. Entretanto, todo problema tem a respectiva solução. E as ferramentas necessárias já estão disponíveis, cabendo a nós colocar em operação o que temos de melhor na ciência, tecnologia e política. Algumas críticas preliminares que já podem ser colocadas em relação ao transumanismo e especificamente em relação à carta de utopia. Primeiramente, né, o suspeito otimismo acerca de um futuro utópico e, por consequência, a emulação do discurso religioso. E quando eu digo aqui emulação, é tanto no sentido de imitar, quanto de superar. A falta de uma discussão concreta acerca dos aspectos negativos do transumanismo e também a falta de clareza quanto à democratização dos avanços científicos que, supostamente, vão revolucionar a sociedade. Boston acolhe parcialmente a crítica do item A, reconhecendo que, apesar do transumanismo não ser uma religião, ele pode desempenhar algumas funções que são tradicionalmente atribuídas às religiões. Quanto à objeção do item B, Boston explica que, para o transumanismo, as condições da humanidade melhoram se as condições do indivíduo em si considerado melhoram. Então, o transumanismo é um efetivo defensor da liberdade individual, com destaque para o direito de utilizar tecnologias para potencializar suas capacidades físicas e mentais, melhorando o controle individual da vida. Aqui a gente vê que, pelo menos do ponto de vista do Boston, o transumanismo adere ao liberalismo, naquele sentido clássico da liberdade individual. Em resposta ao item C, de crítica, Boston aponta, com certa razão, que as novas tecnologias se tornam cada vez mais baratas e acessíveis à medida que o tempo passa. E ele dá o exemplo dos procedimentos médicos. À medida em que esses procedimentos se tornam rotineiros, os custos caem e mais pessoas passam a ter acesso a eles. Coisas que eram, a princípio, caras e proibitivas. Com o tempo, todos acabam tendo acesso, seja no sistema particular ou privado, no público de saúde. Vamos lá. Mas aí nós temos uns questionamentos, apesar da apologia do Boston. Mas, afinal, qual será a nossa atitude diante das promessas transhumanistas? O que nos define efetivamente como humanos? Qual o limite no qual podemos nos aperfeiçoar e, ainda assim, nos reconhecendo no produto final dessa modificação? Quais são os custos e riscos dessa transformação artificial que podem ser aceitos de modo razoável? Vale a pena esse esforço para perenizar uma espécie tão frágil, finita e imperfeita? Então, para refletir sobre essas perguntas, eu escolhi utilizar o pensamento teórico do psicanalista e filósofo brasileiro Norberto Kepp. O que o Kepp diz? O ser humano é um ente espiritualizado, ligado ao Criador, porém ele rejeita essa natureza por meio das seguintes atitudes patológicas. Teomania, inveja, censura, projeção e inversão. São elas que, em última instância, são a causa das psicopatologias. A teomania acontece quando acalentamos em nosso interior a mania de grandeza em querer ser Deus, incluindo os vícios da impassa e da sobeza. A inveja é entendida no sentido do Kepp, ele usa um sentido especial. É um sentido, inclusive, complementar. É a recusa em ver o que existe, o que é, na sua essência, bom, belo e verdadeiro na realidade. É a atitude na qual se deseja eliminar o bem que existe na própria existência e na dos outros. E esse sentido de inveja tem a ver com o verbo, em latim, invideo, utilizando a etimologia da palavra, que seria in, contra, não, e video, ver. É lógico que, no sentido comum, a inveja é desejar e conversar que é a dos outros. A censura e a projeção são atitudes conexas. Preliminarmente, a pessoa recusa perceber suas atitudes de teomania e inveja. E, após evitar a consciência de seus próprios problemas, o indivíduo projeta suas falhas nos outros, e até mesmo em coisas. Finalmente, a inversão psicológica é a atitude na qual apresentamos tudo ao contrário em nossa mente. A fantasia é excelente, a realidade nociva. O amor é prejuízo e o ódio é bem. A paciência é desgastante e a intolerância é um grande progresso. Finalmente, a verdade é mentira e a falsidade é verdade. Então, partindo dos conceitos do Dona Ebert Kemp, a atitude em utopia poderia ser considerada invejosa, ou seja, ela rejeita a realidade, considerando-a ruim, falsa e deformada. Aí a gente cita o Boston na carta do livro. O que é imperfeição em utopia? Imperfeição é a medida do nosso amor pelas coisas como elas são. Se analisado cuidadosamente, é por se verificar que a carta da utopia lança um olhar de expectativa para um futuro extraordinariamente maior e legitimamente humano, como se o nosso estado atual fosse algo exato, uma imitação de qualidade inferior. Cito novamente o Boston. A vida humana no seu melhor momento é maravilhosa. Eu estou solicitando que você crie algo maior, a vida que é verdadeiramente humana. Esse tipo de visão depreciativa da realidade pode ser classificado como rejeição da realidade, do que há de bom, bela e verdadeira na essência do seu. Além disso, as expectativas do perfeccionismo, as expectativas de perfeccionismo, estabelecidas pelo transhumanismo, podem ser um caso de teomania, o que em última instância se converterá em neurose. O ambiente será de intolerância com os próprios erros, cuja consequência será a auto- e a heteropunição. O discurso transhumanista aposta na concretização do mundo melhor, no qual os transhumanos têm ou adquirem atributos divinos, existência sem limite, onisciência e bem-aventurança plena. Aquelas questões que eu tinha comentado antes. E há outros autores que comentam esse problema da teomania transhumanista. No caso, que eu faço uma citação do J.L. Gonçalves Quiroz. E caso as expectativas finais do transhumanismo sejam frustradas, de modo que assegurar a vida, expandir a cognição e elevar o bem-estar permaneçam como expectativas distantes, quem será responsabilizado pelo fracasso? Os transhumanistas farão um exercício de interiorização e exame das próprias expectativas? O caminho mais fácil será efetivamente responsabilizar a humanidade por seu atraso e fracasso em acolher a utopia, isto é, a punição do outro em substituição à conscientização. relembrando a analogia de Bosco, que está na carta de Tupi, fomos convidados para a festa, porém rejeitamos a sua realização. Finalmente, caso o planeta seja entregue ao governo dos trans ou ainda dos pós-humanos, o que irá nos acautelar da dominação de uma espécie que se entende mais evoluída, entre aspas? Aqui um paradoxo, pois é justamente a conscientização das próprias limitações que facilita uma convivência mais cooperativa com o outro, valorizando-o como digno de respeito e consideração, independentemente de suas falhas. Já um indivíduo patológico acredita-se perfeito e no direito de comandar os outros e em estricta obediência. Pessoal, é óbvio que tem mais coisa que não tive, mas o tempo não permite dar continuidade, mas foi o que eu selecionei e entendi que era mais relevante para o nosso bate-papo. Muito obrigado pela atividade. Certo. Eu abro agora para perguntas do público, para presenciar e quem está acompanhando virtualmente. Logan? Cinco minutos. Bom dia, parabéns pela apresentação. Não, a minha questão, não sei se tem, é só uma questão, não sei se tem relação com o teu projeto de pesquisa, mas a minha questão é se tu trabalhas também com a questão do domínio dos algoritmos no mundo contemporâneo e no mundo do futuro também e se tem relação a essa questão dos algoritmos com esse transhumanismo. Obrigado. Obrigado, Logan, pela pergunta. Eu procurei tratar o assunto mais do ponto de vista filosófico e também psicanalítico, porque as duas áreas têm bastante relação, tem uma linha de pesquisa específica de filosofia psicanalítica, mas eu tenho notícia de que os algoritmos realmente têm um papel fundamental no transhumanismo, porque, em última instância, existem algumas linhas de propostas de que são as máquinas que, no futuro, vão comandar o mundo. E as máquinas estão programadas com algoritmos. Houve algumas linhas, não sei se dá para chamar de filosóficas, até de divinização dos algoritmos, ou ainda criação de máquinas que teriam a dignidade de serem cultuadas como divindades materialistas, vamos dizer assim. Então, a questão do algoritmo está incluída na discussão do transhumanismo. Infelizmente, eu não me aprofundei nesse tema, mas o teu faro foi correto. a questão da utilização dos algoritmos está intimamente relacionada com o discurso transhumanista e aquilo que se pretende planejar e implementar. do transhumanismo que se pretende não me aprofundei com o discurso do transhumanismo. Obrigado.